Você me distraiu, rapaz, porra! É, só ver. Me distraiu, eu nem pensei. Olha que foto bonito! Que foto bonito distraiu, cara. Vai lá o lemão, vai? Não adula, não. Vem lá, te dê um balão lá. Outro livro, te dê outro livro. Eu dei aquele balão ali, ali daqui, ó. Perdeu quatro, sei. Vou voltar e eu te quebrar. Se não é um balão ali, tá bom? Aí dá um segundo. Depois de outro. Eu vou tomar outra balão pra bater. Vem. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. O cara é tão igual eu assim, né? Isso é bom? Claro. Não tô vendo, não. Se tiver dama, eu não tô vendo, não. É porque tá aberto. Tá vendo, não? Não tá vendo, não, mano. Não tá vendo, não, mano. Vai lá então, pô, meu? Olha que bate! Para. Vai, que bate! Vai, que bate! Para. Homem é bom, hein? E agora, peraí. Como é que trabalha lá, né? Calma. Calma. O cara é profissional, hein? Epa. O que é isso? O que é isso? Esse cara é bom, hein? Esse garoto é bom, hein? Esse garoto é bom, hein? Que bom de dinheiro. Ele não falou o que ia fazer. Ele falou que aqui dá pra fazer dama. O garoto é que lá é dama. Não foi o que eu ia fazer? Primeiro eu vou tirar essa penda aqui. Pois! Primeiro eu vou tirar essa penda aqui. Ai, gente! Quanto tempo você tirou agora? Ele já deu com B3. É? Agora é o que eu ia dar pra mim. É pra ganhar com eu, vamos lá. Aprendeu, hein? Aprendeu, hein? Ninguém aprendeu? Aprendeu ainda não? Ó! Pronto! O que não vai lá? Tem que aprender essa penda. Ninguém vai lá tirar até agora? É? É, vai. Quer dizer, que esse negócio tá comendo todo mundo aí? Ninguém doeu ele, ninguém tem. É você que tá comendo todo mundo então. Até a minha, gente passou, mano. O que é que eu vou ele?